Amigo, estamos de volta aqui para a nossa lista do Salve Se você gostou do nosso conteúdo, eu já agradeço desde já Mas é o seguinte, mano A lista do Salve tem que partir de um princípio De um começo, ou seja, se você souber Tem que partir de um Gênesis Por isso que o primeiro Salve que eu vou mandar aqui direto É pro Fênix E a gente enfrenta e peita Se não tem essa não, aqui ninguém foge Por isso que logo depois do Fênix, o Salve vai direto pro Roger Calou, louco, velho Que é essa? Não tem como fugir porque nós é cruel Logo depois do Roger, o Salve vai pro Miguel Muito obrigado aí pela força, camarada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Até a próxima, né? Aê! Você falou que vai fazer Agora que você geme Lamento Segunda chance é só no vídeo que me Você não bate o rosto Você não vai dançar Por isso que agora você tem que se mamar Você tá gesticulando Porque você é um rajaço Faz umas caretas E o rap deixa que eu faça Você foi falar de Deus Por isso que agora a balada não tá bom Se você não sabe, Deus ama até o pecador Você é um rajaço Você não sabe, Deus ama até o meu Essa é a beleza Essa é a beleza Essa é a beleza Aê! Você é muito fraco Sabe que a sua vitória que tá no papo Tem toda a flipada Mas sua rima é medrosa O Kiko disse Que a mãe dele disse Que dissesse pra mim Que sua flipada é horrorosa Já que é negra, a rei Então é tipo... A majestade se não fez história Fica em silêncio Que pra pata é uma puta de uma vitória Então, você pode se empacar Vai pensar Aceitar Se eu bater embaixo Eu vou assinar Aê! 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 Até porque pra sua família você sempre deu de gosto Por isso que agora eu falo pra você Se liga que eu entulho Até pro meu pai hoje eu aqui tô dando orgulho Ela quer dar um soco Partiu pra agressão Sobrou-se em mim A força tá na mente Não está nas mãos Péssimo pro artista que rima é sair do beat Na próxima vez chão Tem um rapa morena Tote pro beat Então, se eu perguntei mal Come e o Dudu faz rima Ilumina todo esse lugar Cala a boca que na rima Você nunca fez o gol Minha roupa é de prajosa Eu usava o parna do gol Se liga que eu te digo É todo hipoterminado É rima contra rima E é miado, é miado Eu, 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 aham Aê, aê Seu valor das vozes Eu das mulheres Tenho orgulho de vocês aqui Quem nasceu na carreira Não vai ser de Nadinho Então, rapaz Coração, coisa que você não faz Eu sei que você tenta Tenta, tenta, tenta E no final do argumenta Volta pra creche Pode par Porque o mundo é diferente Da creche pra cá César, bota fogo no pavio Acabando contigo Sabe que o dedo é sempre no gatinho O que que você tem pra me dizer? É bom ficar ligado Você bota a carne quente Mas meu sangue é congelado Então volta pra casa César, é mais frio Botando clima aqui Você sabe que fica sombrio Come meu coração Melhor ficar ligado Meu coração é de pedra E hoje você morre em casa Esclavo Mestre espirazade Hoje você vai pro chão Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão Você tenta fazer rap Mas está sempre perdido E nesse labirinto Você sabe que é iludido Você volta pra casa Maldade não vem de terno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo Eu tenho o que fazer Eu faço o meu trabalho Você vai pro lazer Infeliz Por isso nessa base eu te mastigo Criança imatura Eu vim te botar de castigo O rap é progredido Eu faço o freestyle que é sempre transmitido Falou que eu nasci de cesareano amigo Mas você não gosta que nem deveria ter nascido Aí fica fácil pra nadar A rima boa que é boa para se espalhar Esse beck é complicado, tenho o que falar Porque já tava fugindo com medo de me empregar É difícil, esse é meu ofício Freestyle que é da lei Freestyle é o viço Fazendo tudo que eu posso Mas posso mover ó Pois eu vim pra matar dois coelhos Com uma cacada só Respira e atira E hoje já tá na mira Anda pra trás Dois corpos de... O maneiro comecei a garguerrar Mas falar tudo isso Não é seu retrato Você é aranha mano Pode crer Eu sou o mano Que te pisa sem querer Mas eu tô pra te falar Que você é um pato Depois não grita quando sentir a pontada no seu sapato Faz meu paca Eu sou o pato Você é a pata Você é o paca Você é a maca Eu sou a faca Você é o babaca Eu sou o babaca Mas pode pá Dos cinco patinhos Você não volta de lá O rio Eu sou o ponto final Que acaba contigo Olha a cara do Devin mental Mas eu rimo sem receio Eu fui dar um rolê Você ficou com a mamãe Que era o patinho feio Ooooooo Se você sofrer o bullying Eu sofri a bullying Entende mulher Só que o patinho feio Aprendeu a fazer rap Cuidado por isso ai Porque ontem eu era feio Hoje eu sou MC Falou Eu grito pelo rap Mas só o momento Para de gritar Grita Quem não tem argumento Então Eu passo arrematinho Incendeia Somola igual gelatina Encerra agora Fica firme igual prego na areia Ooooo Não é gigante Mas eu vim pra honrar a raiz Não sou um coadjuvante Suave Eu faço a rima Trago hemorragia Eu infeliz Pode ter eco Mas que saia porcaria Então tudo bem Agora eu vou mostrar Que a minha rima leva além Eu sou gordão mesmo Graças a Deus E não é disso que eu preciso Mato você igual Eu mato todos os meus rodízios Ooooooo Pede pá César vem pra derrubar Porque o que eu faço é o fim Na batalha de MC Faço o rodízio Fazer o free Faz o rodízio Fazer o free Então agora mano Você não vai evoluir Não vai ficar na brisa Nem se acender back Vai embora ou volta Mano truta Outback Ooooooo Cê tá ligado Que eu toco na ferida Pra minha apelação Não conheço um monte de comida Tudo bem É na improvisação É de tsunami Você agora vira o Japão E mostra assim A rima é mais que supersonica Quando eu rimo a bala Tem as placas de titônica A rima é mais que eu tenho Eu não mato o meu povo Eu to com meus irmãos Eu só mato essa raça burra Que devia ta em extinção Então volta pra casa Tem que raciocinar Com os hip hop sem bop Eu vim pra mim me estressar Então cuidado Pode pá Seu assunto não é construtivo Que é meu sangue Pega H Pega OP positivo Coisa que cê não tem Você pode dar Sua mente e carece Por isso que hoje eu to pra doar Raça e instinção Raça que manda bem É claro que tem pouco Mas eu honro os que tem Cê tá ligado mais Aqui é um compromisso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu idolata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Eu não faço parte disso Você é bolo de bombar Tem um ancestral Ele tá vivo o animal Eu não sou de raça É isso Tá ligado? Mas do mesmo jeito mano Você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha rata Pitbull de garagem Minha rua Eu sou vira-lata Pode pá Mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que bordo E com o monstro Pode pá Enquanto é chorro Mato Mas eu vim pro partido Neste cara Mas tranquilo Desculpa te dizer De bode bom o monstro Eu não sou de raça 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 Eu acho não entende Pitbull de garagem Rora e quebra os dentes Eu te bato na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha Satisfação Cesar chega e você evapora O seu erro foi contar vitória Antes da hora O Cesar de bate se acostuma Você cita as referências Eu trabalho pra virar uma Então volta pra casa Agora eu te ensino Acabando com esse cara Que eu sei que é um dirino A patente é alta Tícia é um menino Só que eu sou bigode grosso Você é só bigode fico Cesar de derruba Você pode pá Você fala muito aqui Mas não pode representar Você sabe que eu faço a rima pra impactar Você só ganha puxando o saco de PH Cuidado porque você fala que amigo Você sabe que isso aqui é nosso abrigo São 10 anos de família de rua Nessa família, nessa sua A família é minha e sua Isso que cê tem que aprender Eu ganho de você Acabando e é lazer Entendeu? O aliado Cê não tem vergonha De mandar a mesma rima do ano passado Ae, que tecnológico Como a NASA Até porque eu te espanco agora E você vaza Você me recebeu bem É sério mano Eu boto brasa Infelizmente eu vou te espancar Na própria casa Desculpa, eu não sou um boss O hóspede bom Até porque eu mostro o meu dom E no meu freestyle eu acredito Até porque Eu sou o couve do hóspede maldito Aquele que mata Cê entendeu? Sua mente é fraca E a minha inspiração Sempre vai ser Emicida, bombata E todos os caras Que construíram isso aqui E minha fúria vai ser De um anjo samba aqui Então não vem falar É indígena? Pode crer Mas sabe que agora É o fim pra te abastecer Porque eu tô trampando Enquanto tá no recreio É Flamengo Então prepara Que o bonde tá sem freio Ponto pra te atropelar Você é sequela Não fala do meu time Sem olhar ante a tabela Porque eu tô em primeiro No campeonato Não entendeu nessa batalha Logo eu te maltrato Fugar na terra Você vive rataria Eu morri para ver O que realmente era Então aprende Que essa era Tá pra dominar Você é flash O pé na frente Você vai tropeçar Muito bem, mas tá lento Eu acho que você não herda Pra quem já morreu Você ainda tá falando Muita merda Eu tô... Vai pro chão Em questão de rap Você não tem sua vocação Por isso o rap Vai ser sempre o meu lar É psicografia Falando merda Pra quem não quer escutar Então A fim desse é meu rap Noventa já disse Pode correr Mas Fog for flash Fog for flash Tudo bem Eu tô pra te falar Porque não é meche de cerimônia É melhor mesmo esconder Pra ver no filme a sua vergonha Mano, eu sou o lego Você destrói Por isso não evolui Quem não sabe fazer nada Só destrui Quem sabe construi Que nem eu Mano, colega Eu faço muita coisa E vou dar o pin nesse Pedregulha do coisa Tranquilo, mano Olha essa parada Falou que constrói espaço Sobre mim Sobre você não posso fazer nada Na moral, porque você não passa De um bobo Quem não tem fama por você mesmo Só tem fama em cima dos outros Além de tudo Você deve ser cego Você sabe muita coisa Só não sabe conjugar o verbo Conjugar o verbo Conjugar o verbo O verbo O verbo O verbo Mano, para mim Você não passa de um Zé Ruela Isso é rap, mano A gente bota a cultura de favela Conjugar tudo É de uma outra vertente Isso daqui é mostrar rima Não um jeito inteligente Você tá descaratrizando A nossa vantagem Quem disse que um favelado Não pode dominar a linguagem Ele pode sim Isso é uma coisa óbvia Ou é nóis Isso é característica própria Isso você não entende, mano Você é vacilão Não é questão de não poder Isso é valorização Você tá desligado, parceiro Mas eu tô zen Isso é desculpa sua Porque você não vai além Olha, esquece a maresia O César é dissonável A sublocução é um negócio Pra você Pra você Você sabe o que a gente Na valdela Aí, nunca tem ideia nela É você que tá querendo Você pegaria o César? Nem fudei 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 A tranquilidade no flow, pá, acabar com esse cara que eu digo que é blaca, já era mano, eu sei que você bota a cara a tapa, vem com a luca eu vejo talento, é bosta então deixa o vento, pois infelizmente não tem nada somente, por isso que agora eu mostro o teu talento, então vou parar sem engasgar nessa batida, pá, a rima que sempre é boa da orgulha, coroa que não é repetida, é dedo na ferida, explode igual Hiroshima, pá, sendo o vento queira por a cão acabando tipo o Katrina, mano até pode ser o bagulho que é uma Katrina, infelizmente na porra você não tem a disciplina, o speed foi muito da hora né mano, eu mando pro universo, o speed foi da hora, só esqueceu de contar os versos, porque o braço ruim você passou e não fez nada, vai, vendo né mano que agora eu faço a rima mais articulada já, esse maluco né mano não faz interpretação, cê manda até o speed mas esquece da informação. Tudo bem, de novo essa sessão, ele manda informação porque fala que manda informação, verso clichê, tá tranquilo, realmente eu esqueci de contar o verso, mas isso é bem melhor do que ser um cara totalmente controverso. Mano agora o bagulho é perverso, vai vendo que o bagulho é pro outro universo, até porque mano o bagulho é perverso, mas se errou tenta me ganhar com outro verso. Tudo bem eu sou alasca, e eu nem preço de outro, o meu mínimo aqui basta, sabe que nessa derrota, fazendo aquilo que cê não consegue meu mano que eu to nesse pano e o yo o talento é aquilo que já interfere. Tranquilo, o rap que ta na minha pele, é claro que cê alasca, seu corpo é frio no IML, entende né, claro é o que faço pra mim, cê que eu to febril, então você não aguenta, pode pá que eu sou alasca, mas o tiro da mente engatilha e nunca masca. Pode pá que o bagulho não masca, mas não se mete, até porque minha mente é elástica como se fosse chiclete, vê se você entende, né mano, pode crer, tá com febre nem fala onde o termômetro vai em você. Aí as suas ideias não é boas, por isso ninguém releva, quebra minha costela sorradão e nasceu a leva, só se for, peça atenção, cê não arruma nada que eu sou o dobro da informação. Dobro de informação, tranquilo que é efêmero, eu te ganharia pois o talento não é questão de gênero, isso você tem de ouvir, só pode pá, então cuidado que a Eva também tinha capacidade de descuachar. Então você é contraditório, IMC contraditório, eu mando pro velório, sua voz é de menininha, como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? Como você é assim fina? A questão é que a voz da menina é fina, isso que eu quis dizer se você não entendeu, então se prepara e escuta, acho que não percebeu. É, pode pá, mas não anima a plateia, a voz dela é fina igual a estrutura da sua ideia. Que eu vi que a gente não faz o que vigora, cê vai sair daqui assoviando igual a fora. Eu não assovio porque eu não sou medroso, chama meu rap de fino, o fino é mais valioso. que é tirado do garimpo. Meu rap é mais fino que é tirado do garimpo. Mas cê não é garimpo, cê tá ligado, tipo que é você, aqui nunca joga limpo. Se é que cê entende, tão desdobre, meu barço é fino, é ouro, seu é grosso e deve ser só cobre. Tudo bem, mas você é perdedor, é cobre, representa o corre dos trabalhadores. Tudo bem, infelizmente esse é o momento que cê chora. Bom, 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 bom. Meu Deus do céu, vamos desabatar! Essa aqui é a parada, trazendo luz para toda acabada. Eu sinto saudade, eu sinto revolta. Cada virada de base algo que fala a volta, por isso que eu me sinto bem aqui. Fazendo esse free, querendo diluir, querendo dividir. Pois esse é o assunto, assunto de hip-hop Só faz sentido quando é todos juntos A cada parada, fazendo a vida É como se fosse uma flechada na alma de quem escuta Por isso que eu entro pra guerra Sabendo que eu falo aqui nessa luta A cada flecha eu me lembro do que me resta Fazendo a rima sempre de forma honesta Eram dois ou três numa praça como resta Hoje é uma multidão nessa rima fazendo oferta A cada flecha eu me lembro do que me resta Galera, guitarra, essa parada Por isso eu vou deixando a mente sempre alinhada Nunca é enverrujada, o freestyle me trouxe até aqui Por isso que eu não vou deixar fluir Não vou deixar cair, não deixo atropiar Porque eu sei exatamente aonde eu quero chegar Tem a ver com você que tá aqui pra turma Cada um que tá com o peito aqui vai poder estudar Se deixar eu vou até amanhã, mesmo sempre cair Sempre lapidando cada rima, cada detalhe Vou desejar o aumento coeficiente Pra que cada letra sempre saia Tudo mais potente Por isso eu multiplico Aplico aqui nessa rima Fazendo até que um dia seja uma obra-prima Pra quem escuta, pra quem acredita Vai com cada freestyle E eles falam Pará, já tava escrita Como se faz uma poesia Uma magia Abacadabra, aquela que não trava Por isso minha alma se lava É isso mesmo, tá ligado Tamo junto Tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é TH diretamente de mais um vídeo do rimas elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Estamos aqui hoje, mais um dia pra quê? Pra fazer uma questão aí Às vezes as pessoas não acordam num bom dia, né? Às vezes as pessoas não falam coisa com coisa Tem bastante gente aí que é assim E aí o MC fala aquela besteira daquele tamanho Às vezes algo pesado Então é o seguinte Isso daí acontece sempre nas batalhas E quando acontece a rua cobra Então hoje nós vamos ver Quando os MCs falaram muita besteira Sem cabimento Esse é o vídeo de hoje Já dá aquele like antes de começar Pra dar aquele salve Muito obrigado Tamo junto